bom dia pessoal tudo bem eu sou rodrigo yoga estou mais uma vez aqui para praticar com você hoje vamos executar passagens transições de equilíbrio trabalhando dessa maneira a sua consciência corporal no final da aula no final da prática vamos nos encaminhar para a posição invertida sobre a cabeça utilizando a variação com os dedos entrelaçados vamos executar metade do caminho ok te vejo no tapete muito bem pessoal mais uma aula chegando para praticar vai sentando no tapete posição firme confortável mãos em shiva mudré que se paralelo ao solo vai fazendo um estudo pessoal percebendo como é que você vai hoje como andam as suas emoções qual o tipo de pensamento trazendo sua consciência para dentro esquecendo as mazelas da vida nesse momento foque na sua prática conscientemente as mãos agora nos joelhos e para os polegais e para os polegais unidos e palmas unidas a frente do peito e a segunda parte da nossa aula a retribuição de energia hoje o focado no local da sua prática visualiza seu espaço e está crescendo expandindo tocando o teto parede existão no local da sua prática Conscientemente, as mãos agora nos joelhos Indicadores e polegados unidos Radha Pranayama Respiração completa Lenta e profunda Ao inspirar, projeta o abdômen para fora Projetando as costelas para os lados E finalmente, elevando o alto do tórax Usando toda a sua capacidade pulmonar Coletando bastante energia Para a sua parte física Para a parte física da aula Inspirando, trazendo bastante prana, bioenergia Para dentro do corpo físico E ao exalar, sinta E visualiza seu espaço vital crescendo, expandindo Pode utilizar a cor alaranjada brilhante Representando energia Gentilmente, abre os olhos E agora vamos fazer o trátaca Movimentação dos globos oculares Olha para o lado Olha para baixo Olha para cima Faça a rotação com os olhos Limpando e estimulando A sua visão Os seus olhos Corrigindo, inclusive, alguns problemas Oculares que você possa ter Agora esquenta bem as palmas das mãos E vamos pousar as palmas das mãos Das mãos nos olhos Sobre os olhos Energizando Transmitindo prana O calor também é uma forma de energia De bioenergia Passa no rosto, no pescoço Sente esse calor E agora vamos começar a sua prática Ficando de pé Mantenha a distância Dos quadris Entrelaça os dedos Estendeu Estende a coluna Separa as vértebras bem Cresce E relaxa Vamos lá Inspirou, subiu Exalou, desceu Movimentação dinâmica Flexões laterais De acordo com a sua respiração Inspiração, você sobe Exalação Flexiona para os lados Movimentações dinâmicas Inspira, sobe Exala, desce Sentindo o que você está fazendo Sem movimentar os quadris Repara Vamos até o topo do seu tapete E depois Trishulasana Aponta os pés Em direção ao tornozelo Depois Pousa os pés atrás de você Recolhe o cotovelo próximo A cintura E agora Tira o pé de trás Dobrando o pé da frente Segura Passo para o lado Trabalhando o equilíbrio E a consciência corporal Girou 45 graus com o corpo Ajeita a base Se necessário Separa um pouco mais Ou junta um pouco mais Os pés Procura esse alinhamento 45 graus A mão vem no solo E aí os joelhos de trás também Peito do pé também Inspira e subiu Com a exalação Projeta os quadris para frente e para baixo E aí Executa a sua retroflexão Inspiração Voltou para o centro E agora vamos torcer O cotovelo na parte de fora do joelho Ajudou lá atrás Com o pé E tirou o joelho de trás do chão Estende bem a perna Inspira e subiu E aí Trouxe lá na frente Trabalhando o equilíbrio O joelho próximo do peito E agora Mais uma posição de equilíbrio Natarajasana Uma variação aí do Natarajasana Procura manter as pernas estendidas Se não conseguir ficar com o corpo Perpendicular ao solo Faz 45 Volta, confirma Equilíbrio Traz o joelho acima E depois desce Vamos fazer tudo para o outro lado Tem mais uma chance agora De executar melhor Vamos lá Trishulásana Ele errou com inspiração Apontou os dedos dos pés Lá para o tornozeiro Olhar a frente Para o equilíbrio Pousou atrás Mudou o olhar Agora outro ponto na lateral Para tirar o pé de trás Com o pé da frente Com a perna da frente Levemente dobrada Passa ao lado Trabalhando com a consciência corporal E aí girou Buscou 45 graus Respira Sempre que puder Fecha os olhos Ver como é que está O seu batimento cardíaco E a sua respiração Movimentos precisos Sem arrastar Inspirou Subiu Exalou Desceu Torção Tira o joelho de trás Intensifica a torção Estende bem a perna de trás Estende bem a perna de trás Exalou Pousou Agora Subiu no corredor Conscientemente Vai lá Trouxe próximo Natarajasana Se for muito difícil Essa posição para vocês Pessoal Pode parar por aí Onde eu estou mostrando agora Se conseguir Vai um pouco mais para baixo Com o tronco E procura ficar paralelo ao solo Confirma o equilíbrio Desceu Muito bem Muito bem Vamos lá Uthikasana Cadeira do Yoga Um, dois Lá atrás Posição de flexão Joelho no cotovelo Tripadasana Vamos lá O outro lado Três apoios Desceu Tchaturanga Upper facing dog Cachorro olhando para cima Tira o melhor da posição Depois vai lá para o cachorro Olhando para baixo Dove uma perna Dove a outra Estica a perna Estende E alonga a panturrilha E depois Sentando-se lá Nos Calcanhares Separa os joelhos Estômago em meio As pernas Relaxando Ainda mais Respira Regulariza Batimento cardíaco E pressão sanguínea Respira bem Vamos torcer A mão vai lá Na frente da cabeça O cotovelo Apontando para cima Torce Torce principalmente A parte alta Da sua coluna vertebral Ao executar Essa posição Roda com a mãozinha Intensifica mais Força E aí Pode voltar De novo a posição De flexão Cotovelos no solo Flexão baixa Vamos lá Pés nos calcanhares Vai trocando Trabalhando A parte abdominal Trabalhando Os core muscles Para frente e para trás Vai Ombros Bem físico agora Essas variações Para frente e para trás Mais uma Duas Segura Subiu Vamos lá Desceu E aí Se entrega Uma face no solo Respira E a outra face no solo Respira Vai descansando Só mais um pouquinho E aí Mãos embaixo do ombro Empurra Na posição De quatro Após E depois Senta lá Com a mão Agora Medindo A distância Dos cotovelos Dos seu Dos seus ombros Você separa Os cotovelos Nessa distância Entrelaça os dedos Topo da cabeça no solo Preparação Preparação para invertida Sobre a cabeça Com os polegares Você segura a parte de trás Recolhe uma perna Bota lá Recolhe a outra Bota lá Mantém Sempre Os ombros Longe das orelhas Encolheu Segura bem Trabalha o abdômen E fique aí Metade do caminho É Descendo Descendo Pessoal Você mantém a cabeça baixa Para evitar qualquer tipo de tontura E com os polegares agora E os dedos entrelaçados Massageia o interselho Massageia os sobrancelhos A testa Está na hora De absorver Todas as técnicas Está na hora Aquela retroflexão maravilhosa Para botar tudo nos lugares Se você ainda precisa de algum outro movimento Faça-o Qualquer movimento que o seu corpo esteja pedindo E depois se encontre no seu Shavasana Separando bem as pernas e os braços É hora de absorver Tudo O que fizemos aqui hoje Respiração profunda E ao exalar Se entregue Relaxamento Tomar conta da sua pele Músculos, nervos Fibras Até mesmo as suas células Seus ossos E aí começa a voltar Mexendo, estendendo, esticando Retornando Alongando Sentindo-se bem Recolhendo os joelhos Massageando E aí Ficando um pouco mais de lado Relaxando um pouco mais Sentindo-se feliz Pela oportunidade De praticar De estar em contato com essa Filosofia linda E transformadora Agora com as mãos em Shiva Mudra Traga atenção ao intercílio E perceba Perceba os resultados Da sua prática Na sua psique Nas suas emoções Perceba como se sente Depois de todas Essas técnicas Palmas em frente do peito Namastê Se inscreva Curta Comente, pessoal É muito importante Obrigado pela força Até a próxima Beijos e abraços